Olá pessoal, que Deus abençoe a todos, um excelente dia, que a graça, a unção, o favor do Senhor seja derramada sobre a vida de todos vocês. Muito obrigado por estar aí, que você tenha um dia muito abençoado, um final de semana incrível. E vamos lá para mais um dia de crescimento, de avanço, de progresso, desenvolvimento pessoal, espiritual, adquirindo um pouquinho mais de sabedoria. Vamos lá. Provérbios 16, 21 diz assim, o sábio de coração é considerado prudente. Olha aqui, preste atenção nisso aqui. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Esse é um dos segredos do sucesso de muita gente. Saber falar, falar com equilíbrio. Não é simplesmente falar. Sabe aquela coisa que muitas pessoas falam assim, ah, eu falo mesmo, eu falo o que eu penso. Só faz besteira. Porque não é simplesmente falar o que pensa, é saber como falar. É saber como se comunicar. E saber falar e falar com equilíbrio promove a instrução, que é o que muita gente quer. Saber falar com cônjuge, falar com equilíbrio. Não falar com tom de repreensão, de correção, de agressividade. Mas com tom de instrução. Com o filho, o tom, a maneira, o tom da voz. A entonação, o gesto, a fisionomia. Como você fala, porque os seus gestos estão falando. Quando você fala dessa maneira, você está mandando uma mensagem. E muitas vezes essa mensagem vai chegar do outro lado, de uma forma agressiva, de uma forma autoritária, abusiva. E aí não vai promover a instrução. Então, não é, ah, eu não posso falar nada. Pode falar. Pode falar. Mas quem fala com equilíbrio promove a instrução. Não é, ah, não é, ah, se eu posso falar. Claro que eu posso. É como eu devo falar. Como você se comunica. Vai definir se você vai ter sucesso nessa comunicação ou não. Se você terá êxito, vai promover a instrução. Ou só a ira, a revolta, o revide, que vai te revidar. Então, vigie nisso, esteja atento a isso. Comece a falar e falar com muito equilíbrio, porque a Bíblia não erra. Vai promover a instrução. Pense nisso. Ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, abençoe todas as pessoas que oram comigo. Fortaleça cada uma delas. Dê sabedoria, equilíbrio para falar. Equilíbrio para produzir a instrução através da sua comunicação. Não é para produzir revolta, ira, revide. Não. É para promover a instrução. Eu oro por todos. Quero pedir a tua bênção. Quero dar a minha bênção. E desde já lhe agradeço. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Eu creio, recebo e tomo posse. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço e até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti